Bati meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz No paredão a Hilux O terceiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cachaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta Do jeito que eles gostam Prazer, sou a Paulinha A vaqueirinha da roça Minhas mãos é calejadas E as minhas pernas é grossas Prazer, sou a Paulinha A vaqueirinha da roça Bati meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz No paredão a Hilux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cachaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta Do jeito que eles gostam Prazer, sou a Paulinha A vaqueirinha da roça Minhas mãos é calejadas E as minhas pernas é grossas Prazer, eu sou a mina A vaqueirinha da roça A pegada é violenta Do jeito que eles gostam Prazer, sou a Paulinha A vaqueirinha da roça Minha mão é calejada E as minhas pernas é grossas Prazer, sou a Paulinha A vaqueirinha da roça Repertório novo Vai tocar no seu paredão E essa é mais uma do meu compositor Jackson Souza de Manaus E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levanta a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levanta a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum Bumbum no paredão Bom, 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 bom E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levante a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levante a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum Bumbum, 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 bumbum Com o bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é mais uma canetada dele Jackson Souza de Manaus A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo Eu tô no meio da galera, bebendo sem parar Aproveitando a bagaceira até a noite acabar Vem comigo, vem novinho, provar daquele beijo Senti minha pressão no meio do desmantelo A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha um litro vai secar A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha um litro vai secar A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no fundo Vai, vai, vai pra lá moreno É forró pra paredão A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça é distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo Eu tô no meio da galera bebendo sem parar Aproveitando a bagaceira até a noite acabar Vem comigo, vem novinho, provar daquele beijo Senti minha pressão no meio do desmantelo A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha o litro vai secar A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha o litro vai secar A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo Alô? Amor, fala comigo, paixão FazioCd.com Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Poco vacio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudades de você Equipe Nação do Fizeiro, aquele abraço Meu parceiro Toy em forró dos índios de floresta Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina E o que resta agora é dar virotes no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Copo vazio na mão também tô querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Copo vazio na mão também tô querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Alô, Zé Melim, Bahamas Bar Romário do Paredão, do Heliópolis, aquele abraço E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Copo vazio na mão também tô querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Alô, Máfia Dulce Rosa, oficial de São Paulo Aquele abraço, Elite 3 quarto do ABC Foi Deus que mandou O seu amor pra mim, meu anjo azul Perfuma meu jardim, é pura magia O seu abraço vem e faz delirar Com seu jeito de amar tem mel O seu beijo tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Seu olhar me cita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz Tem mel, mel O seu beijo tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre eu te amarei Alô, porqueira do GC Tamo junto e misturado Ripertório novo É pra curtir no claredão Viu, negada Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como num dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Amor eu não te esqueço Em casa No trabalho Ou no meu mundo E aí Gira em torno Só de você E eu estou Apaixonada Como te esquecer Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida VazioCDs.com Vaqueiro Vaqueiro Que é vaqueiro Não tem medo de boiada Sai de manhãzinha De tarde ou de madrugada E quando chega em casa Se arruma e sai com a mulher Vaqueiro Que é vaqueiro Sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada Com a sua comitiva Montada e bem trajada E a galera aplaude ele de pé Vaqueiro Vaqueiro Que é vaqueiro Gosta mesmo de mulher Regra toca-balo e cachaça Chapéu E bota no pé Vaqueiro Que é vaqueiro Bevi só de curtição Cavalgada Vaquejada E vaqueiro campeão Oóóóóóóóó cido Welcome Vaqueiros Vaqueiro que é vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça e põe o joelho no chão Com a proteção divina ele vai pra cima e vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca tem medo de nada Mantém cavalo, bravo, enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo é de mulher Gado, cavalo e cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chama o vaqueiro Claudião, divulgações Claudião, divulgações Vaqueiro que é vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tardor, de madrugada E quando chega em casa, se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude ele de pé Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo é de mulher Gado, cavalo e cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Chama o vaqueiro! Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não consegue ser feliz Esqueça quem não te valorizou Me dê só uma chance, por favor Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Caio Josemi, equipe boi na faixa Bolsada Félix, Petrolândia Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não consegue ser feliz Esqueça quem não te valorizou E me dê só uma chance, por favor Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Paula Moreno, é pra tocar no seu paredão Paula Moreno, é pra tocar no seu paredão Alô floresta do navio, Diego é o chefe Claubertinho do paredão E vilagem, o compositor de floresta É, olhei eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Que isso, Paulo Moreno É, olhei eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimimim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Alô, Mago Paredão Rafinha do Paredão Reginaldo Campimba De Floresta do Navio Alô, Maguinho Guiço Cleitão Santos Petrolina Essa mulher que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com o outro Só você não vê Do meu quarto eu vejo você esperando por ela Se parece comigo, pois fico esperando você Se você passa a noite sozinho Eu fico acordada Se você passa a noite com ela Não consigo dormir E aí fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ele Eu vivo sofrendo por ele Que sofre por ela e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ele Que sofre por ela e não liga pra mim Chama o piseiro da morena, bebê PazinhoCDs.com Essa mulher que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com o outro Só você não vê Do meu quarto eu vejo você esperando por ela Se parece comigo, pois fico esperando você E aí? Se você passa a noite sozinho Eu fico acordada Se você passa a noite com ela Não consigo dormir E aí fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ele Eu fico sofrendo por ele Que sofre por ela e não liga pra mim Eu fico sofrendo por ele Que sofre por ela e não liga pra mim Respeita meu piseiro Que sofre por ela e não liga pra mim Que sofre por ela e não liga pra mim Que sofre por ela e não liga pra mim Legenda por Sônia Ruberti